Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine. Pedindo a Jesus que nos dê sabedoria. Pedindo a Jesus que nos dê um coração bom. É o que estamos precisando de um coração bom. Um coração humilde. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar o nosso irmão. Pedindo a Jesus que nos ensinemos também a amar o nosso irmão. E o mais importante, a humildade difícil, Jesus. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. Humilde de verdade, de coração. Não é humilde daqui para fora. É humilde aqui dentro do coração. Ontem, dia de Santa Luzia. Grande festa em Monsoral. Uma procissão muito grande, muito devoto. Deu mais de 100 mil pessoas. Um percurso de quase 5 quilômetros. Muita gente. Eu fui acompanhar, do começo até o final da igreja, chegar na igreja. Encontrei muita gente. Um amigo perguntou a mim. Por que todo dia, quase todo dia, eu estou batendo em orgulho. Eu estou batendo em humildade. Por que? O que é que está havendo com você? Eu respondi comigo, nada. Estava vendo com as pessoas que estão, cada dia, mais orgulhosas. Cada dia, sem humildade no coração. Aí, dia, não vejo isso, não. Aí, eu disse, eu vejo. Aí, enquanto eu andando na proação, eu digo, você conhece esse rapaz que vai ali? Eu disse, conheço, é fulano de tal. Para que aquela pose dele, o nariz todo empinado assim? É, realmente, ele não era assim, não digo. Pois é, eu era. Conhece aquela menina ali? Olha na frente, andando. Aquela menina, ele conhece? Conheço. Doutora fulana. Olha, 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 olha o jeito dela andar, olha o jeito dela pisar, olha como é que ela olha pro povo de lado, assim. A gente encostou mais e pariu perto dela, ele ficou olhando. É, você tem razão. Aí, me deu razão. Mas é porque o povo, o povo tá muito, eu não sei nem dizer, o povo é tudo empavondado, tudo bem arrumado, bem vestido. Não sou contra você se vestir bem. Mas se vista bem, vista com um casaco de ouro, mas continue com seus pés no chão. Vamos ser humildes, gente. A gente vê, né, nessa multidão, gente, muita gente de fora, muita gente daqui, gente que a gente conhece, gente que a gente já trabalhou, gente que a gente conhece a vivência daquela pessoa. Não precisa daqueles... Uns, tem uns que, oi fulano, tudo bom? A gente vê que ele tá falando normal mesmo. Mas tem gente que, que vai andando assim, olha pra você assim, lhe conhece, faz o que não conhece. Daí, quando a gente tá assim, já querendo falar comigo, né, quando só o camudar. Não é isso, não. Mas a gente sente no, 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 no gesto da pessoa, no olhar dela, a gente vê que ele tá ali, achando que ele é o que é o importante, só quem pode pisar ali é ele. Isso não funciona. Isso não está agradando Jesus. Não é por você andar na rua, oi fulano, oi fulano, abraçando o povo, não. Mas tem a humildade de falar com alguém que você conhece. Tem umas pessoas que eu vi, não me conhece, mas você olha pra ele assim, faz um pouquinho de risa assim, que o cara, a pessoa lhe cumprimenta com a cabeça. A gente cumprimenta também, às vezes puxa uma conversa. Mas tem gente que a gente vê daqui, da gente mesmo aqui, que a gente sabe a vivência. É tudo com o nariz empinado, gente. Baixa um pouquinho esse nariz. Baixa. Pra ver se você enxerga Jesus. Você tá enxergando não sei quem lá em cima. Não é Jesus. Se você estiver enxergando Jesus, com certeza ele manda você desempinar o nariz. Vamos ser humilde. Vamos ser bom. Isso é coisa que agrada a Jesus. Lembre-se que não adianta você ser rico. Você pode ser rico como for. Ter o que você tiver. Mas quando você desencarnar, você não escolhe nem a roupa que você vai dentro do caixão. Leve disso. Com toda a sua arrogância, com todo o seu dinheiro, com tudo que você tem, você não escolhe nem a roupa que você vai vestir. Então seja humilde. Seja uma pessoa boa. Não é com certeza que é pra você andar se abrindo um pouco, não é? Seja humilde. É custo dar um bom dia a uma pessoa? Um bom dia é seu. Pode ter uma pessoa de um mau pensamento. Você pode ter aquele mau pensamento. A pessoa está revoltada. Bom dia. A pessoa fica tão alegre com um bom dia. Você não sabe o quanto é bom um bom dia. Principalmente pra quem está desolado. faz isso. Apenas dar um bom dia. Apenas ser humilde. Bota seu joelho no chão. Peça a Jesus. Jesus, me dê saúde. Também me dê humildade. Humildade no meu coração. Peça a Jesus que ele dá. Peça com fé. Veio? Agora eu pedi a Jesus. Pôs nossos irmãos que estão necessitando da cura. O Sarreto Pedro, 89. O Cabo Dias, lá de Patu. Saudade do Custódio. Francisca de Fátima Lima Moraes, lá em Patu. Sérgio Valdemir, 88. Fizou a cirurgia. E o nosso Jonas Araújo. Seu Oliveira, lá em um pai martense. Está precisando muito do Senhor Jesus. Só o Senhor é que pode levantar ele. Ele está em suas mãos. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Não gostou, curte assim mesmo. Mas se lembre, Jesus é bom e é humilde. E olha que dia lindo. Seja humilde e diga assim. Obrigado, meu Jesus, por esse dia. Esse dia é ele que está lhe dando Jesus. Não é você que está dando a Jesus, não. Obrigado.